Gratidão, mais uma vez aqui junto de você, para nós trabalhar nossos sentimentos emocionais e dar degraus para o autoconhecimento, mudar a vida, mudar as questões de bloqueios, porque isso depende apenas de você. A nossa mudança não depende da outra pessoa, mas sim de nós mesmos. E eu quero te agradecer por assistir essa aula. Então, vamos falar do estado de solidão. De onde vem esse estado de solidão? Primeira coisa a identificar é, se você tem um relacionamento, mas mesmo com essa pessoa, você se sente sozinho, sozinho na vida, parece que aquela pessoa não está suprindo ali o seu vazio. Eu não estou falando de amor, eu estou falando de, sabe, sentimento de complementar, complementar você. Ficar preenchido, né, a partir daquele relacionamento. Ou mesmo, se você é uma pessoa que não tem um relacionamento, não é casado, não tem namorado, nada, namorada, mas você tem aquele estado de solidão. Você não consegue ficar sozinho na casa, você vai para uma festa, você se sente sozinho, volta, se sente sozinho, às vezes conhecer alguém legal, mas se sente sozinho. Tem sempre aquela carência de ter que procurar alguém para conversar, não consegue ficar na sua casa, não consegue ficar em paz consigo mesmo. E essas questões, por experiência própria, dentro dos estudos terapêuticos, né, na gente buscar essas questões da mente e dos bloqueios emocionais, elas estão totalmente ligadas com o bloco da criança interior. Ou seja, tudo que a sua criança interior viveu, tudo que o pai ou a mãe ensinou, ou tudo que a mãe entregou de amor, ou tudo que a mãe, né, fez ali naquele período em que você era criança, porque muitas vezes você, né, alguém que pode estar assistindo essa aula nem conheceu a sua mãe. Mas a questão é que mesmo não conhecendo a mãe, né, você pode acolher essa criança interior, tá, que vem a partir de você, isso você aprende nas sessões guiada do bloqueio, né, do bloco criança interior. Então, falando ali, né, sobre como formam os bloqueios, né, desse estado da solidão, entre outros, que inclui a ansiedade. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, tem muito descontrole com alimentação, com compras, compulsão, não consegue segurar dinheiro, sempre procura ter muitos amigos, mas acaba que carregando esses amigos nas costas, e aí você procura suprir esse seu vazio de algum modo, né, e no final das contas, enquanto não tratar o sistema emocional, acaba que tudo que você faz não funciona, e ainda fica no estado de solidão, sentindo-se sozinho. E não é, às vezes, por falta de não ter tido um pai, não é por falta de ter uma mãe, não é por falta de ter alguém que te criou, e até mesmo, muitas vezes, você que tá casado, sente sozinho, né, e engraçado porque você tem alguém, mas você se sente sozinho. Isso é muito comum pra quem tem o vazio existencial, existencial, ou seja, aquela parte que tá vazio ali, é aquela parte de amor que não foi complementado quando a criança interior necessitava desse amor, né, que viria ali de quem os criou, do pai, da mãe, a valorização, o tanto de comportamento que os pais tinham, né, e você foi captando aquelas mensagens, né, foi guardando aí na sua mente memórias que você, muitas vezes, nem lembra delas, mas elas estão guardadas. E aí, nós fazemos a sessão guiada do bloqueio pra tratar essas questões da solidão, tá certo? Entendendo isso, todas as sessões é um complemento, e cada sessão que você avançar, cada sessão que você fizer, né, bloco da criança interior, eliminar preocupações, tem o bloco com dinheiro, né, crenças e bloqueios com dinheiro, existe blocos, crenças com a religião, existe o merecimento, né, existe o amor próprio, são blocos do amor próprio, existe o poder pessoal, né, porque aí você entende porque você não sabe dizer não, faz os gostos das pessoas e passa por cima de si mesmo, mas isso você entende em cada aula, né, do curso, né, do Destrava a Prosperidade, tá, que é um curso fechado, é um curso pago, eu vou deixar o link com a aula gratuita embaixo do vídeo pra quem ainda nunca assistiu, mas você que fez parte do projeto gratuito, que está seguindo essas sessões, eu quero parabenizar e gratidão por assistir, espero que sim, tenha feito muitas mudanças, e deixe aqui abaixo nos comentários do vídeo o que você achou dessa aula, fez sentido pra você? Gratidão por assistir! Gratidão por assistir!